Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então, agora vocês vão pegar a apostila na página 57. Nós vamos fazer até a página 59, tá? E aqui nós vamos ver como evitar repetições no texto. Então, vocês vão ter um texto aí embaixo, onde vocês vão observar que uma palavra é repetida constantemente. Então, vocês vão prestar bem atenção, vão fazer a leitura e depois vão circular no texto. Essa palavra aqui foi repetida por várias vezes e vamos ver quantas vezes ela foi repetida, ok? Então, façam a leitura. Aí depois, vamos lá, no exercício da página 58, neste quadro, estão dadas algumas palavras e expressões que podem ser usadas no lugar dado à palavra repetida. Então, nós temos ali, ó, eles, essas criaturas, esses animais, esses aracnídeos. Então, essas palavras que estão aqui, elas podem, né, poderiam ser usadas no texto para evitar a repetição da palavra do tartígrados, né? Então, vocês têm um texto aí e aí está faltando algumas palavrinhas e vocês vão substituí-las, né? Por, ao invés de vocês ficarem colocando os tartígrados, os tartígrados, vocês vão colocar essas palavrinhas. Elas vão ler e vão ver quais dessas palavrinhas, né, vão se encaixar melhor para completar o texto. Depois de vocês completarem, vocês vão fazer a reeleitura e ver se ficou bacana, se deu certo fazer essas substituições, tá? Depois do exercício 4, vocês vão assinalar as respostas corretas, tá? Então, ó lá, as substituições, elas tornaram o texto mais convencível? Tornaram a leitura mais fácil? Fizeram os parágrafos ter mais relações, tem relações um com os outros? Ou tornou o texto aí incompressível? Depois que vocês fizeram essas adaptações no texto, tá? Na página 59, ó, a seguir, é transcrito algumas alterações. O primeiro parágrafo do texto sobre os tartígrados, tá? Então, vocês vão ler. Lá no exercício 4, vocês vão reescrever, suprimindo sempre que possível a palavra repetida. Que no caso aí é o tartígramo, tá bom? Então, aí vocês vão usar isso as substituições, né? Vão usar os pronomes, ele, tá bom? Esse animal, praticamente parecido com a atividade anterior. Então, agora você vai reescrever, vai fazer a leitura da sua reescrita e ver se ficou bacana as adaptações que você fez, tá? E depois aqui, na questão B, tá assim, ó, por que foi possível suprimir as palavras repetidas? Né, porque os verbos, aí vocês podem preencher, porque os verbos já estão conjugados, né? E já fazem por si só a referência ao tartígrados, tá bom? Então, vocês vão realizar essas atividades. O exercício 7, ó, releia o final do texto. Quem quer ser o cientista, tá? Aí você responda o pronome destacado, substitui o qual palavra? Nós temos lá o los, né? Nós temos a palavra solucionamos. Então, o que referência essa palavra faz, né? Há problemas, tá bom? Então, podem preencher aí essa que a professora falou pra vocês. Então, prestem bastante atenção na hora que vocês forem fazer a reescrita do texto, para que também não haja muita repetição, para ficar um texto bonito e de fato de compreensão na hora da leitura, ok? Então, realizem aí com bastante atenção e até a próxima aula!